E o sentimento interfere no nosso comportamento, na nossa ação. Então, uma pessoa que pensa, eu sou o medo em pessoa. O que ela vai sentir? Insegurança, medo. Qual é o comportamento dela ao ter que falar com pessoas? Primeiro que ela não vai falar, ela não vai expor a opinião dela. Se ela falar, as palavras não vão sair? A voz dela vai ficar embargada? Ela não vai olhar nos olhos das pessoas enquanto ela conversa? Um pensamento gera um sentimento, uma emoção, que interfere no comportamento. E são os comportamentos de uma pessoa, os seus, os meus, que nos conduzem a um resultado. Então, se você quer crescer na sua carreira, se você quer se destacar diante do mercado de trabalho, se você quer ser reconhecido pelo que você faz, se você quer poder, sabe, inspirar as pessoas com a sua história, com a sua mensagem, se você quer poder compartilhar o conhecimento que você tem para ajudar outras pessoas a também se desenvolverem ou aplicarem um método corretamente, você precisa falar diante de um público com segurança, com convicção. Simples e altamente eficaz. Porque a psicologia é uma ciência muito do dia a dia, por isso que esse canal é de psicologia aplicada à vida, para te ajudar a ter melhores resultados. Eu não tenho medo, mas não consigo controlar a emoção e geralmente choro. Como fazer para controlar essas emoções em situações como formaturas? Sou professora e costumo não aceitar convites para ser paraninfa das turmas por isso. Vivi, é a mesma explicação. Porque pode não ser medo, mas é emoção demais. Não importa qual é a emoção, o medo é uma emoção. É a mesma sequência que eu expliquei para você, tá? A gente não controla as emoções. Elas são disparadas em uma área do cérebro que a gente não tem controle. Nós controlamos o significado que nós damos, tá? O primeiro vídeo que eu publiquei no canal do YouTube, o primeiro vídeo, se você for no canal do YouTube, vídeo mais antigo, eu explico sobre uma técnica que dentro da formação efeitual tem duas aulas só para ela, tá? Essa técnica chama associação-desassociação. É uma das técnicas para você controlar as emoções. Mas o vídeo mais antigo do canal já vai te ajudar um pouquinho, tá? Agora, se você quiser algo mais profundo, tem a formação aí para você. Outra técnica, junto com o associado-desassociado, que eu aprofundo mais, é a navegar pela tripla percepção da realidade. Quando você muda o ponto de vista, você já consegue dominar mais as emoções. Agora, às vezes, se emocionar é estratégico. E você pode permitir que a emoção venha. Sem ela tomar conta do negócio para você não conseguir falar nada. Mas ali, levando ela na rede. Soltei um pouquinho, segurei um pouquinho, é possível você fazer isso, tá bom? Porque é um momento tão lindo, tudo bem se emocionar. Um pouco, sem perder as estribeiras ali do negócio. Um pouco, sem perder as estribeiras ali do negócio. E aí 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 Obrigado.